A central do telespectador do Hoje Sábado já está no ar e hoje em uma edição especial pra agradecer a galera do Bandeirante Supermercados, que juntamente com o pessoal aqui do Hoje Sábado levou ao ar o primeiro reality show de churrasco do interior paulista. Não podemos esquecer também o pessoal da Frigol. E olha só, esse reality show coroou hoje o Edilson. Como o grande vencedor, Edilson levou pra casa um ano de churrasco grátis do Bandeirante. Rapaz, que prêmio é esse? A região inteira eu tava querendo. Parabéns pra você, Edilson. E olha só, temos um recadinho especial pra você de casa. A partir da semana que vem, o Hoje Sábado está de férias. Na verdade, quem está de férias sou eu. O Hoje Sábado vai continuar na sua telinha em edições especiais. Nós vamos reexibir os programas mais pedidos do ano. Tem até uma aventura aí pro Olímpia, que nós fomos lá pro Termas. Tem muita coisa que vocês vão rever a partir da semana que vem aqui no Hoje Sábado. Programas inéditos a partir de outubro. E a gente chega com muitas novidades pra você em casa, ok? Então temos encontro marcado do mesmo jeito na semana que vem, 1h10 da tarde, aqui no SBT Interior. Uma ótima semana pra você.